Mandinho dos Teclados, o Ferinha da Bahia Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz É a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Nandinho dos teclados O velhinha da Bahia Tem na beira do Brasil tem no mundo inteiro E eu nunca vi no homem só vi na mulher E vai ganhar o prêmio quem diz sempre beijo Sem olhar tem que cheiro que diz que é Tem na beira do Brasil tem no mundo inteiro E eu nunca vi no homem só vi na mulher E vai ganhar o prêmio quem diz sempre beijo Sem olhar tem que cheiro que diz que é E eu já vi da grande e a vida pequena E eu já vi da roda e a vida morena E eu já vi mansinha com a minha me olhando E a vida nervosa malete babando E a vida velhinha e a vida novinha Da mais enrugada e da mais vizinha E a vida bonitinha muito bem cuidada E a vida velhinha muito mal tratada Tem na beira do Brasil tem no mundo inteiro E eu nunca vi no homem só vi na mulher E vai ganhar o prêmio quem diz sempre beijo Sem olhar tem que cheiro que diz que é Tem na beira do Brasil tem no mundo inteiro E eu nunca vi no homem só vi na mulher E vai ganhar o prêmio quem diz sempre beijo Sem olhar tem que cheiro que diz que é Se nada era do Brasil tem no mundo inteiro Eu nunca vi no homem sabe da mulher E vai ganhar o tempo que eu sei primeiro Sem olhar até que cheiro que diz que é Tem na beira do Brasil tem no mundo inteiro Eu nunca vi no homem sabe da mulher Vai ganhar o tempo que eu sei primeiro Sem olhar até que cheiro que diz que é Tem homem que gosta até demais da sua E tem uma em casa e outra na rua Tem homem que foge até da bichinha Prefere outra coisa, vê se adivinha E eu vou dar uma dica do que ela come Ela come tudo que enriquece o homem Come sua fé e come seu dinheiro E você vai cantar ou vai sentir o cheiro E ninguém acertou e agora eu vou ver Eu vejo que eu falo é a pera E agora eu vou ver Eu vejo que eu falo é a pera E agora eu vou ver Eu vejo que eu falo é a... Chama! Oh, festa da lua Nantinho dos teclados O Ferinha da Bahia Bora balançar! Bate meu chapéu empoeirado Na fivela eu dei um trato Hoje eu sou o cowboy no máximo A bota é de couro, de avestruz Paredão e maluco O piseiro vai ser embaçado Hoje matou a saudade das primas Fica pra dentro, cerveja pra cima Se namorando eu não prestava A bota é de couro, de avestruz Minha pegada é diferente O gestão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é gosta Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha pegada é violenta O jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é gosta Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Bate meu chapéu empoeirado Na fivela eu dei um trato Hoje eu sou o cowboy no máximo A bota é de couro, de avestruz Maredão e um arraio O piseiro vai ser embaçado Hoje matou a saudade das primas Fica pra dentro, cerveja pra cima Se namorando eu não prestava A bota é de couro, de avestruz Minha pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é gosta Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Mandinho dos teclados Agitando a galera Bença a Deus Ainda bem que tu voltou Caracarando me matar de saudade É de berra Agora eu sei que tenho amor Tua presença me traz felicidade De te abraçar De te beijar rolar na cama Ouvi dizer que me ama Esta era a minha vontade De te abraçar De te abraçar De te beijar rolar na cama Ouvi dizer que me ama Esta era a minha vontade Esta era a minha vontade E eu tô de olho Te provando o seu beijo Te provando o beijo E você não vinha Desde quando você desapareceu Eu tô querendo ser seu E você ser só minha Desde quando você desapareceu Eu tô querendo ser seu E você ser só minha Bença a Deus Ainda bem que tu voltou Tava querendo me matar de saudade É de berra Caracar eu sei que tenho amor Tua presença me traz felicidade De te abraçar De te beijar rolar na cama Ouvi dizer que me ama Esta era a minha vontade De te abraçar De te beijar rolar na cama Ouvi dizer que me ama Esta era a minha vontade E eu tô de olho Te provando o seu beijo Te provando o beijo E você não vinha Desde quando você desapareceu Eu tô querendo ser seu E você ser só minha Desde quando você desapareceu Eu tô querendo ser seu E você ser só minha Nandinho dos Teclados O Ferinha da Bahia E essa vai pra todos os corações E apaixonado do meu Brasil É só engenharam Se eu disser que tenho um novo amor Não há segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orar Que é orar do adeus Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como não pode além Não tem aonde se segurar É hora de adeus Os sonhos surgir Na vida da gente Descobri que não se ama mais Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode além Que é orar do adeus É hora de adeus Descobri que não se ama mais Descobri que não se ama mais Esse ano a coisa vai levantar Acompanhei os da folia E a alegria vai ter que começar cedo Santa Gomes Já tem cada gritando Que o forró vai crescer São João Maçalpeiro Esse ano vai ser bom São João Maçalpeiro Esse ano vai ser bom São João Maçalpeiro Esse ano vai ser bom São João Maçalpeiro São João Maçalpeiro São João Maçalpeiro São João Maçalpeiro Banheiros da folia E a alegria vai ter que começar a ser Santa dona já tem cada gritante E o pó vai crescer São João Maçalpeco, esse ano vai ser bom 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 São João Maçalpeco Mantinho dos teclados, o carinha da Bahia E tome forró, chama aí Se eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu vou pedindo, o peteiro vai descendo Eu vou pagando a mulherada, vai bebendo Ela bebe tudo que põe na minha mesa Não tem frescura, nossa que beleza Só eu se ouvi com esse monte de mulher Na minha casa hoje vi de um cavalé De madrugada ninguém é de ninguém Eu pego uma solteira e a casada vai também Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu vou pedindo, o peteiro vai descendo Eu vou pagando a mulherada, vai bebendo Ela bebe tudo que põe na minha mesa Não tem frescura, nossa que beleza Só eu se ouvi com esse monte de mulher Na minha casa hoje vi de um cavalé De madrugada ninguém é de ninguém Eu pego uma solteira e a casada vai também Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Nandinho dos Teclados, o Ferinha da Bahia O que esse carro tem? Que só tá balançando, que só tá balançando Será que ia facar no paredão? Ou será que tem água em se amando? Que só tá balançando Que só tá balançando Será que ia facar no paredão? Ou será que tem água em se amando? O que esse carro tem? Que só tá balançando, que só tá balançando Será que ia facar no paredão? Ou será que tem água em se amando? Tem um carro ali parado E tem bem ali do lado Tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo Não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando E tem um carro ali do lado E tem bem ali do lado Tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo Não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando O que esse carro tem? Que só tá balançando Que só tá balançando Será que ia facar no paredão? Ou será que tem água em se amando? O que esse carro tem? Que só tá balançando Que só tá balançando Será que ia facar no paredão? Ou será que tem água em se amando? O que esse carro tem? Que só tá balançando Que só tá balançando Será que ia facar no paredão? Ou será que tem água em se amando? Nandinho dos teclados Ou ferinha da Bahia E pode balançar Um abraço meu amigo Jairon Rádio me traz a conquista Segura aí O que é que eu tô fazendo aqui? Chora por ela O que é que eu tô fazendo aqui? Chora por ela E o que é que eu tô fazendo aqui? Sofrendo por ela O que é que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar E tem mulher salteira aí Tem esse senhor E tem caçaça pra tomar Tem esse senhor O que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? Chora por ela O que é que eu tô fazendo aqui? Chora por ela Chora por ela O que é que eu tô fazendo aqui? Chora por ela Sem essa danada Não tá nem aí O meu grito de amor Ela nem quer ouvir Eu vivo num embalo De outra paixão E chega de saudade Eu não choro mais Eu vou mostrar pra ela Como é que se faz Vou mandar embora Minha furidão E tem mulher salteira aí Tem esse senhor E tem rialda pra tocar Tem esse senhor O que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar E tem mulher salteira aí Tem esse senhor E tem caçaça pra tomar Tem esse senhor O que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu quero é me apaixonar E tem mulher salteira aí Tem esse senhor E tem rialda pra tocar Tem esse senhor O que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? Aceita que eu quero me apaixonar Música Mandinho dos teclados, agitando a galera Música Eu já comprei uma camisa enflorada Uma calça remendada e um disco de Gonzagão Já separei uma leitoa no chiqueiro Muito frango no culeiro e pedi pago ao padrão Já separei uma leitoa no chiqueiro Muito frango no culeiro e pedi pago ao padrão Música Eu este ano, como todo ano faço Vou lá, vou fazer asco, vou brincar, meu sonho Se você gosta de forró, passeio em casa Com certeza, São João que não se atrasa Já vai estar botando o foro no salão Se você gosta de forró, passeio em casa Com certeza, São João que não se atrasa Já vai estar botando o foro no salão Meu sonho, meu sonho, meu sonho Bota alegria Quem é folia, como eu te diz e besta Cainha pisada, forró, zeirei não se cansa Meio de junho, São João, esta é a festa Meu sonho, meu sonho, bota alegria Quem é folia, como eu te diz e besta Cainha pisada, forró, zeirei não se cansa Meio de junho, São João, esta é a festa Eu já comprei uma camisa emflorada Uma calça remendada e um disco de Gonzagão Já separei uma leitoa no chiqueiro Quando fomei no culeiro e pedi balda ao padrão Já separei uma leitoa no chiqueiro Quando fomei no culeiro e pedi balda ao padrão Eu este ano, como todo ano faço Vou pular, vou fazer rato, vou brincar, meu sonho Se você gosta de forró, passeio em casa Com certeza, São João que não se atrasa Já vai estar botando o foro no salão Meu sonho, meu sonho, meu sonho, bota alegria Quem é folia, como eu te diz e besta Cainha pisada, forró, zeirei não se cansa Meio e junho, São João, esta é a festa Meu sonho, meu sonho, bota alegria Quem é folia, como eu te diz e besta Cainha pisada, forró, zeirei não se cansa Meio e junho, São João, esta é a festa Melandinho dos teclados Agitando a galera Eu já vim me confessar Com o vigário da catrela Que eu mexer com uma dança Da moça velha do lugar E a moça encabe Tá esperando o filho meu Sou pobre pecado E o vigário respondeu Tem nada não, meu filho Tem nada não Se eu fosse o pavio Não existia o apião Tem nada não Tem nada não Se eu fosse o pavio Não existia o apião Pra o vigário perguntei Proquei o senhor não casa E ele disse nessa brasa Uma vez eu me queimei E ele falou que a planose Tem nada não soa deu O sonhão deu pra você Ele pra mim também deu Tem nada não, meu filho Tem nada não Se eu fosse o pavio Não existia o apião Tem nada não, meu filho Tem nada não Se eu fosse o pavio Não existia o apião Mesmo me pedir a mão Da dozela inocente Vai dela, homem valente Resolveu me perdoar Era o vigarinho, pai Era a filha, era eu Cada um grita Mas já chega O destrameceu Tem nada não, meu filho Tem nada não Se eu fosse o pavio Não existia o apião Tem nada não, meu filho Tem nada não Se eu fosse o pavio Não existia o apião Tem nada não, meu filho Tem nada não Se eu fosse o pavio Não existia o apião Tem nada não, meu filho Tem nada não Se eu fosse o pavio Não existia o apião Resolveu pedir a mão Da dozela inocente Vai dela, homem valente Resolveu me perdoar Era o vigarinho, pai Era a filha, era eu Cada um grita Mas já chega O destrameceu Tem nada não, meu filho Tem nada não Se eu fosse o pavio Não existia o apião Tem nada não, meu filho Tem nada não Se eu fosse o pavio Não existia o apião Pro vigar eu perguntei Pro que o senhor não casa Ele disse nessa braça Uma vez eu me queimei Ele falou que a tua voz Tem a pena, não sou ateu O senhor deu pra você Ele pra mim também deu Tem nada não, meu filho Tem nada não Se eu fosse o pavio Não existia o apião Tem nada não, meu filho Tem nada não Se eu fosse o pavio Não existia o apião Tem nada não, meu filho Tem nada não Se eu fosse o pavio Não existia o apião Tem nada não, meu filho Tem nada não Se eu fosse o pavio Não existia o apião Nantinho dos Teclados O Ferinha da Bahia Nantinho dos Teclados O Ferinha da Bahia Nantinho dos Teclados O Ferinha da Bahia Ai, 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 ai Amor dos canta escondido do seu pai O Ferinha da Bahia O fazendeiro tá de parabéns Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão Traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro Aonde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro